Nesta aula, vamos estudar sobre velocidade, socudo, aceleração, k-socudo e movimento de pontos na reta. Primeiramente, explicaremos as regras. Quando a coordenada x do ponto P que se movimenta na reta numérica pode ser expressa por x igual a f de t como uma função do tempo P, então a velocidade média entre o tempo t até o tempo mais Δt pode ser expressa como função de t mais Δt menos função de t sobre Δt. O valor limite da velocidade média quando Δt vai a zero é chamado de velocidade, socudo, do ponto P no tempo t. E esta velocidade v do ponto P pode ser expressa como dx sobre dt igual a função 1 de t. E o valor absoluto da velocidade v é chamado de rapidez, raia-sa. Além disso, a taxa de variação da velocidade no tempo t é chamada de aceleração. Se a aceleração é α, então α igual a dv sobre dt igual a d²x sobre dt² igual a função 2 de tempo. Vamos resolver a questão exemplo com base nisso. Questão exemplo. Encontre a velocidade v e a aceleração α do ponto P 2 segundos depois. Quando a coordenada x do ponto P2, segundo depois de partir da origem e se movimentar na reta numérica, pode ser expressa como x igual a t³ menos 6t² mais 9t. Primeiramente, definimos x igual a ft para encontrar o f1t e o f2t. Se x igual a função de t, então teremos f1t igual a 3t² menos 12t mais 9 e função 2t igual a 6t menos 12. Em seguida, substituímos t igual a 2. Assim, função 1 de 2 igual a 3 vezes 2² menos 12 por 2 mais 9 igual a menos 3. Por isso, a resposta será v igual a função 1 de 2 igual a menos 3, α igual a função 2 de 2 igual a 0. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Calculamos com x igual a ft. Por último, vamos recapitular esta aula. Primeiro, explicamos as regras. Quando a coordenada x do ponto P, que se movimenta na reta numérica, pode ser expressa por x igual a ft como uma função do tempo t, então a velocidade média entre o tempo t até t mais Δt pode ser expressa como função de t mais Δ menos função de t sobre Δt. O valor limite da velocidade média quando Δt vai a 0 é chamado de velocidade, soco do, do ponto P no tempo t. E esta velocidade do ponto P pode ser expressa como dx sobre dt igual a função 1 de t. E o valor absoluto da velocidade v é chamado de rapidez, raiasá. Além disso, a taxa de variação da velocidade v no tempo t é chamada de aceleração. Se a aceleração é α, então α igual a dv sobre dt igual a d²x sobre dt² igual a função 2 de t. Terminamos aqui o estudo de hoje.